Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão E os ombros estão cansados com o peso da cruz E as lágrimas que insistem, o meu osso vir molhar Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar Não retires teu espírito do meu pobre coração Se eu perder tudo na vida Tua presença eu terei E quando tu voltares Com o santo subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito do meu pobre coração Se eu perder tudo na vida Tua presença eu terei Não retires teu espírito do meu pobre coração Se eu perder tudo na vida Tua presença eu terei Amém 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 Legenda Adriana Zanotto